A Sheila me perguntou, por que eu não me sinto bem dentro da minha própria casa? Eu adoeço sempre. Então, pode ter um motivo espiritual por trás disso? Com certeza, pode ter. Mas existem inúmeras situações, sabe? Você teria que me expor aqui, Sheila? Não precisa fazer isso, tá? Mas é só para refletir, para que seja válido para todo mundo também. Tipo assim, às vezes você tem que analisar as pessoas que você mora dentro da sua casa, o ambiente que você vive, sabe? Tudo pode influenciar na tua vida emocional, na tua vida espiritual. Eu conheço pessoas que tinham depressão e que depois que se mudaram de casa, a depressão saiu. Ou seja, a depressão estava ligada ao ambiente daquela casa, tá? Não tem... muita gente fala assim, existe casa mal-assombrada. Isso existe, tá? Mas para quem não é bíblico, né? Que não conhece a palavra, fala que é fantasma, essas coisas. Na verdade, não é fantasma, é demônio, tá? Existem ambientes, por exemplo, posso te dar um exemplo aqui, uma casa que foi usada para fazer muita magia negra, sacrifícios, ela se torna um ambiente consagrado, tá? Da mesma maneira que você consagra um ambiente a Deus, existem ambientes que são consagrados a Satanás também. Então, o ambiente, ele sim, ele filtra a energia, sabe? Pode ser que muitas pessoas discordem falando assim, Dani, mas isso já está indo mais para o lado do espiritismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que os espíritas falam é antibíblico, sabe? Muitas coisas do que eles falam é real no mundo espiritual. A gente tem que saber aprender com o que as pessoas vivem, com o que as pessoas passam e buscar respaldo bíblico para isso. Nós que somos cristãos, mas tem muita coisa que os espíritas vivem que é real, tá? É super real. Eu não falo sobre isso, tá? Porque eu nunca estudei sobre isso. Mas eu acredito na existência de chakras, tá? Eu sou cristã e eu acredito na existência de chakras, que são pontos no nosso corpo espiritual que absorvem alguma coisa assim. Por exemplo, por que uma pessoa sempre recebe oração aqui, na cabeça? Aqui, ó. Por que a gente tem que colocar em posição de mãos? O próprio Paulo ensina, na hora de ungir alguém que está doente, derrame óleo sobre a cabeça dessa pessoa e faça em posição de mãos. Por quê? Porque nós somos vasos, tá? E o poder, a cura, passa pelo vaso, passa pelo instrumento. Então, eu acredito sim que existem pontos. Sabe? A Bíblia não fala sobre isso e se fala, fala de uma maneira mais oculta. Mas o mundo espiritual, ele é muito organizado. Sabe? Até o nosso corpo espiritual, ele é organizado. Eu mesma já tive experiências de estar muito pesada, muito carregada. Sabe? Devido às situações que eu estava passando, os lugares que eu frequentava. E depois que eu recebi uma oração, que a pastora colocou a mão na minha cabeça, eu sentia saindo uma energia ruim daqui da minha nuca. Eu sentia, era o ponta daqui, era na nuca, e eu sentia que ele emanava. Se eu estivesse se pulsando, eu fazia assim, ó. Tu, 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 tu. Eu sentia como se tivesse um coração na minha nuca, e eu sentia a energia saindo pela nuca. Sabe? Era muito forte. Então, gente, existem pontos, sim. Sabe? Então, é tudo muito ligado. O ambiente que você frequenta, por exemplo, o seu trabalho. Às vezes, o seu trabalho, ele, as pessoas são muito carregadas. São pessoas que são muito negativas, que falam muito palavrão. Isso pode trazer um peso pra você, você fica carregado o dia inteiro. Sabe? Você sente até aquela dor nas costas. Aí, só depois que você recebe uma oração, parece que aquele peso cai. Porque, gente, na Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Ou seja, o jugo, o que é jugo? É um peso. Tá? Tem gente que é tão pesada espiritualmente que anda até arcado. A maior prova disso é aquela mulher da Bíblia. É, tinha uma mulher que ela, há muitos anos, ela era corcunda. Na Bíblia diz que ela era corcunda. E, na verdade, não era doença física, era espiritual. O próprio Jesus, ele disse que ele libertou aquela mulher num sábado. Né? E a mulher, ela era corcunda e ela ficou retinha. Porque tinha um fardo, tinha um peso espiritual. Ela carregava mesmo um jugo espiritual. E Jesus, ele quebrou aquele jugo e a mulher ficou leve. Sabe? Isso tá na Bíblia. Isso é bíblico. Sabe? Então, gente, a gente, nós, seres humanos, somos muito influenciados pelo mundo espiritual. Muito. E tem coisa que não é nem a nossa culpa. Tem lugares que... Tem pessoas que é tão carregada, que fica do teu lado, que você acaba ficando pesado junto. Isso acontece também. Ambiente de contendas também pesa, com certeza. Isso é muito real. Muito real. Eu mesma, muitas vezes, eu tenho certeza que pra você também, quando briga, quando tem aquela briga, o ambiente fica pesado. Você sente, todo mundo sente. Você tem até vontade de sair do lugar de tão pesado que fica, tá? Então, isso que a Sheila me perguntou, de ambiente, isso é real. Tá? O que eu te aconselho, Sheila? Você primeiro tem que analisar a sua situação, sabe? Às vezes você tá comigo com os teus pais, com os teus irmãos, e às vezes eles estão em grande pecado, né? Por exemplo, seu irmão, talvez, é um exemplo, tá? Pra você refletir. Esteja em adultério, em prostituição, ele fica carregado. E por onde ele passar, ele vai carregar o ambiente. Sabe? Então, as pessoas que não estão blindadas pelo sangue de Jesus, elas absorvem energia ruim. Porque o sangue de Jesus nos blinda, sabe? Dessas energias ruins. Porque nós somos a luz. E a luz invade as trevas. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, você tem que pedir pro sangue de Jesus te blindar, você tem que orar. Só que existem casos que é aconselhável você se afastar de algumas pessoas e até mudar de ambiente. Tá? Existem algumas situações que é necessário você ser radical pro seu próprio bem. Então, examina a situação que você se encontra. Se pra você tá insuportável, eu te aconselho até mudar de casa e se afastar de algumas pessoas que você sabe que tá trazendo esse peso, que tá trazendo essa situação desagradável pra tua vida. Tá? Eu mesma, eu tinha uma amiga, amiga, amigona, que era envolvida com magia negra. E ela era muito legal. Mas espiritualmente ela era muito pesada. Muito pesada. E eu não conseguia ficar perto dela. Porque eu sou espiritual também. Mas eu trabalho pra Jesus. E ela trabalhava pra Satanás. No engano, ela não sabia. Eu orava por ela. Só que ela era muito pesada. Então, quando eu ficava perto dela, eu sentia um peso. E eu ia arcando. Eu ia ficar assim. Falei, meu Deus, tá insuportável. Tá insuportável. Então, eu não conseguia ficar perto dela. Por causa de tão carregada que ela era. Me fazia mal. Me fazia muito mal. Tá? Então, pra quem é espiritual, tem essa parte aí que sofre um pouquinho, viu? Com o ambiente carregado, sofre, viu? Com pessoas carregadas, a gente sente. Então, infelizmente, muita gente não quer mudar, né? Tem gente que não quer mudar. Tem gente que é pesado, que é carregado, que por onde passa, sabe? E carrega as pessoas e essa pessoa não quer mudar. Então, se a pessoa não quer mudar, você tem que se afastar. Porque você não é obrigado a ficar sofrendo com o peso espiritual de outras pessoas. Tá? Agora, se uma pessoa te procura, te pedindo ajuda, te pedindo oração, beleza? Ajuda ela. Mas tem muita gente que é pesado, que é carregado e não quer ajuda. Não quer mudar. E você não é obrigado a sofrer com isso. Tá bom? Eu mesma. Teve um tempo que eu morava numa casa, que era perto de uns primos meus, que hoje, graças a Deus, um deles até se converteu. Mas no tempo, era muito pesado pra mim. Era muito pesado porque eram duas casas no mesmo terreno. Eu morava na parte de cima e eu já servia a Deus. Eu morava sozinha, mas eu precisava gravar vídeos. Eu precisava orar. E eu lembro que, imagina, eu gravando vídeo, cheirão de maconha subindo. Aquele cheiro de maconha que invadia minha casa, cheiro de cachaça, funk, 24 horas, aquele funk alto. Eu vivia um inferno. Eu vivia um inferno naquele lugar, por causa dos meus primos. Era maconha, cachaça, funk bem pesado. Funk assim, ó, pesado mesmo. Bem pornográfico, sabe? Bem altão. Era um inferno. E Deus criou uma situação que me tirou de lá e hoje, gente, o maior sonho da minha vida. Melhor coisa da minha vida foi ter saído de lá. Orava por eles? Orava. Ora até hoje. Nunca deixei de orar. Mas, nem tudo você tem que sofrer por culpa dos outros. Nem tudo você tem que aguentar por culpa dos outros. Tá? Então, existem situações que se torna insuportável continuar na mesma casa, continuar convivendo com as mesmas pessoas. Então, você quer ter paz? Você quer ser feliz? Dá um jeito de se mudar. Dá um jeito de se afastar dessas pessoas. É melhor que você passe necessidade financeira, mas que você tenha paz. Existem alguns casos, cara, que é melhor que você se aperte e pague um aluguel e passe aperto. Mas, cara, você vai ter paz. Você vai ter paz. Tá bom? Então, existem momentos que você vai ter que ser radical mesmo. E eu sei que muitas pessoas estão falando aqui, Dani, eu queria sair, mas eu não tenho condições. Ora. Ora, ora. Vai orando, vai orando. Vai pedindo pra Deus. Deus me muda essa situação. Dá um jeito. Dá um jeito. Deus muda. Deus faz o jeito dele. Mas, não desista de orar e peça pra Deus te ajudar. Tá bom? Eu mesma. Eu colocava tudo diante de Deus. Eu falava, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Isso é injusto. Minha vida é um inferno. É cheiro de maconha. É cheiro de cachaça. Cachaça é funk. No meu ouvido, 24 horas. Eu tô aqui te servindo, orando. Vivendo em santidade. E olha o inferno que é a minha vida. Eu não mereço isso. E Deus me tirou de lá. Deus me tirou de lá. E aqui onde eu moro, nossa, pensa no silêncio. Pensa na paz. Nossa, minha vida é outra, gente. Tá? Então, muitas vezes a gente sofre, não por aquilo que a gente plantou. Por estar num ambiente de pessoas pesadíssimas. E isso influencia muito na tua vida. Tá bom? Então, às vezes é necessário ser radical? Sim. Se mudar e se afastar? Sim. Tá bom? Tadinha. Olha o que a menina escreveu. A Maria. Meu sonho é sair daqui. Maria, eu profetizo que você vai sair daí. Se aí onde você está, você não é feliz, você não tem paz. Eu profetizo que você vai sair daí em nome de Jesus. Tá bom? Deus te tirou em quanto tempo? Ah, eu sofri uns aninhos, viu? Eu acho que eu sofri uns 4, 5 aninhos, viu? Demorou, tá? Mas, hoje valeu a pena. Verdade. Morava numa casa muito perturbada. Só que era barata. Mas não tava aguentando. Hoje pago um pouco mais. Só que eu tenho muita paz. Então, valeu muito a pena, é? Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa pra ter outra, né? Assim é a vida. Mas nunca abra a mão da tua paz. Nunca. Nunca. Dani, você tá falando muito comigo hoje. Glória a Deus. É papai do céu que tá falando, né? Olha o que a Rodrigues escreveu. Não sou feliz na minha casa. Muita gente não é. Eu recebo muita mensagem de muita gente falando. Dani, eu queria tanto sair da minha casa. Eu queria tanto ter o meu cantinho. Eu queria tanto ter paz. Sabe? Eu entendo. Eu sei o que é isso. Mas eu profetizo. Eu quero profetizar na tua vida. Que da mesma maneira que Deus me tirou de um ambiente tóxico, pesado, negativo, causado por outras pessoas. Mas eu sofria com aquilo. Eu profetizo em nome de Jesus. Nem que seja um cômodo. Nem que seja uma casa pequenininha com um banheiro. Mas eu profetizo em nome de Jesus. Que você vai ter o seu cantinho. Você vai ter sua casa. Você vai ter sua paz. Em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro essa bênção sobre a tua vida. Debaixo da autoridade de Deus. Como profetiza do Senhor. Porque Ele fez isso na minha vida e fará isso na tua vida também. Creia e receba em nome de Jesus. Amém? É, gente. Olha aqui a Tamiris. Eu tenho me sentido muito mal aqui no meu ponto comercial. Estou em oração para Deus me mostrar um novo ponto. Você sabia, gente, que tem lugares, que tem empresários. Que chegam a falir por estarem no lugar errado. E às vezes a pessoa pensa. Meu Deus. Eu estou fazendo tudo certo. Eu sou tão responsável. Eu estou dando o meu melhor. E às vezes é o ponto. É o ponto que você está. Sabe? Então, a gente sempre tem que orar. E falar para Deus. Deus. É aqui que eu vou prosperar. É aqui a minha bênção. E busca uma resposta de Deus. E se Deus te falar não, é aí saia. E se Deus te falar eu vou te colocar em outro lugar. Já começa a procurar outro lugar. Tá? Eu mesma conheço uma moça. E ela me procura. E ela fala para mim, Dani, eu trabalho aqui neste lugar. O ponto dela é lindo. É um lugar lindo. O ponto comercial dela. E ela é maravilhosa no trabalho dela. Mas eu falei para ela da parte de Deus. Sai daí. Eu senti. Eu falei para ela. Não é aí que Deus tem para você a bênção. Procura outro lugar. Esse ponto aqui onde você está não é de Deus. Não é favorável. Eu estou sentindo aqui que não é você. Não é seu trabalho. É um lugar. Sabe? E ela não quis me ouvir, gente. Ela não quis me ouvir e está aí sofrendo. Mas eu falei. Resposta ela teve. Então tem gente que é teimoso, viu? Mas eu entreguei. Minha mão está limpa. Eu falei para ela. Não é de Deus esse ponto. Sai daí. Aí vive mandando mensagem. Ai, ora por mim. Ora por mim. Porque meu trabalho não está dando certo. Eu falei. Meu amor. Eu já te falei. Deus te falou. Não é aí. Sai daí. Ah, mas aqui é tão bom. Eu falei. Mas Deus está falando que não é bom. Obedece. Mas tem gente que não obedece. Tem gente que não acredita em Deus. Aí fica pagando preço. Então, gente. A gente tem que buscar a resposta de Deus. Olha o que a Tamir escreveu. Pode ser trabalho que fazem para dar errado. Com certeza. Gente, nessa vida a gente tem que ter Deus, gente. Pode ser tanta coisa. Pode ser o ambiente que já está consagrado. Pode ser as pessoas que estão no ambiente. Pode ser o ponto que é ruim mesmo. O lugar, a localização é ruim. Sabe? Pode ser a obra de macumbaria que estão fazendo para destruir tua vida. Mas Deus é um Deus que revela tudo. Se você orar, meu amor. Se você jejuar. Se você buscar, Papai do Céu vai te revelar. E vai quebrar esse mal. E vai te dar a solução. Tá? Tudo é oração. Tudo é busca. Tá? Então, existem inúmeras situações. Inúmeras. Mas você pode ter certeza que na maioria tem o dedinho do diabo, viu? Na maioria tem. Na maioria é espiritual. Certeza. A maioria das situações que está uma desgraça. Está tudo errado. Não anda. Ih! Tem o dedinho do diabo, viu? Então, nem tudo é espiritual. Mas 90% é, viu? Pode ter certeza. A Samanta escreveu. Quando mudamos a empresa, as coisas fluíram e melhoraram. Olha só. A Samanta falando que quando ela mudou, a empresa... Quando ela mudou. Mudou de casa. A empresa dela e as coisas tudo fluiu e melhorou. Até o espiritual cessou. Olha isso. Nossa. Olha, Maria. Todo emprego que eu arrumo não passa nenhuma semana que já está tudo errado. Maria. Você tem que entrar num propósito com Deus. Tá? Entra num propósito com Deus. Jejum e oração. Fala pra Deus. Deus, eu vou começar aqui uma campanha. Pra que você me dê um emprego que vem da tua parte. E eu quero durar nesse emprego. Que esse emprego vocês já pensam na minha vida. Tá? Então, porque não é normal mesmo, não. Sabe? Todo emprego que você entra não dura. Você já sai imediatamente. Pode ser uma perseguição espiritual contra a tua vida. Sabe? Infelizmente, existem muitas mulheres que sofrem muito com inveja. Muito, muito. E eu senti isso de você, viu, Maria? Eu não te conheço. Mas eu senti que tem muita inveja em cima de você. Muita inveja. Tá? Então, o problema não está em você. Mas é necessário que você se revista de oração. Pra que a inveja não venha atrapalhar a tua vida. Olha que a Laia escreveu. Todas as áreas da minha vida estão paradas. Não sei mais o que fazer. Meu amor, vai jejuar e orar. Vai jejuar e orar. Se você não tem mais o que fazer, vai orar. Vai jejuar. Dani, minha vida, minha cidade é conhecida como cidade dos bruxos. Aqui realmente tem muita magia. Isso pode afetar minha vida espiritual? Sinto muita resistência. Pode? Pode sim, Ana. Com certeza pode. Você vê isso na África. Por exemplo. Na África tem muita magia negra. E olha como aquele país é. Só tem desgraça. Fome. Miséria. E tudo isso é consequência de muita magia negra. A terra se torna maldita. Tá? E infelizmente o povo inteiro sofre. Tá? Então faz muito sentido sim. Se você quiser continuar aí, você vai ter que orar muito, né? Ter uma vida assim, firme com Deus mesmo. Porque se você estiver debaixo das asas de Deus, nada te atinge. Nada vai te atingir, viu? Mas é real, tá? É muito real. Dani, o jejum serve apenas para um propósito ou vários. De acordo com aquilo que você colocar diante de Deus. Tá bom? Não tem regras. Não tem regras para um jejum. Ah, eu vou jejuar por vários motivos. Faça. Eu vou jejuar só para uma causa. Faça. Tá bom? Eu cuido de uma idosa que era espírita. Sinto a opressão às vezes e fico com dificuldade para orar. Mas creio que Deus tem um propósito. Pois ele não quer que eu saia de lá. Com certeza. Você sente o peso da opressão. Mas se Deus te colocou lá, com certeza é até para salvar a alma dela, né? Até para evangelizar, converter, orar por ela. Porque já que ela é idosa, papai do céu quer salvar a alma dela, né? Porque Deus não quer perder almas. Mesmo que seja idoso. É uma alma. Tá bom? Olha que a Mari escreveu. Fico depressiva na casa onde moro. Fico bem... Fico depressiva na casa onde moro. Fico bem no terreno do pai e da minha filha. E sinto inveja da parte da minha ex-sogra. Misericórdia. Difícil, né? Tô cansada de esperar há oito anos meu marido. Eu faço tudo certinho. Ô, Raila. Se você realmente colocou essa situação diante de Deus. Mesmo que demore, Deus vai te honrar, viu? Dani, você acredita em lei da atração? Eu acredito no poder das palavras. Viu? Ô... Ayla. Alay. Alay. Laís. Acho que é Laís o seu nome. Eu acredito no poder da palavra. Tá? Eu acredito que nas palavras tem muito poder. Porque isso é bíblico. Agora, acho que a lei da atração é uma ilusão. Né? Porque a lei da atração, ela envolve você pensar e atrair. Né? Tudo aquilo que você pensa, você atrai. E muitas pessoas usam o versículo pra falar. Assim como sua mente imagina, assim é. Mas eu acredito que esse versículo vai um pouco além disso, sabe? Porque na Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai semear. E a lei da atração, ela tira as obras. Ela só coloca o pensamento, o poder do pensamento. Então, na Bíblia diz que quem olha pro vento, não semeia. Não colhe. Né? Então, eu acredito que a lei da atração é uma ilusão. Né? Você, tipo assim, ah, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso e eu atraio e eu consigo. Não. Eu acredito que a gente tem que colocar a mão na massa. Se você quer algo, você tem que batalhar. Sabe? Você tem que realmente lutar por aquilo. Com as tuas mãos. Não só em pensamento. Tá? E da mesma maneira, é a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela quebra a lei da atração. Tá? Porque na lei da semeadura, fala que aquilo que o homem plantar, ele colhe. Na lei da atração, não. Aquilo que você pensa, você colhe. Então, a lei da semeadura quebra a lei da atração. E poder existe nas palavras. Amém? Como fazer jejum de maneira correta? Precisa ficar sem assistir filme, YouTube, etc? Como vigiar no jejum para não quebrá-lo? Bom, eu vou falar pra vocês como eu faço jejum, tá bom? Quando eu jejuo, eu tenho a minha vida normal. Por exemplo, eu falo assim pra Deus. Deus, eu vou jejuar 12 horas por dia. E vou só beber água. Esse foi meu jejum. De comida. Tá? Então, eu fico 12 horas sem comer nada e fico bebendo água. E eu vivo a minha vida normal, tá? Eu vou arrumar a casa. Eu vou pra academia. Eu assisto vídeos no YouTube. Eu gravo vídeos. Vou passear com os meus cachorros. Normal. Vou lavar roupa. Tá? Então, gente. A religião, ela traz um peso muito grande pras ferramentas que tem poder de mudar a nossa vida. Só que, na verdade, é tudo muito mais simples e tudo mais leve do que a gente possa imaginar e vai ter mudança pra tua vida, tá? Então, o jejum é jejum. Você só para de comer aquilo que você colocou diante de Deus e vive tua vida normal. O próprio Jesus, ele disse quando for jejuar toma um banho lava o rosto penteia o cabelo escova os dentes tenha uma vida normal. Tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Vou finalizar com uma oração e eu creio que mesmo sendo perguntinhas mais simples eu creio que Deus trabalhou aqui poderosamente porque são dúvidas que quando a gente tem entendimento tem poder de mudar a nossa vida. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu, da terra e da vida eu me coloco na tua presença em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo Pai, eu te agradeço por essa live te agradeço pelas perguntas que os teus filhos fizeram e pelas respostas que foram inspiradas pelo teu Santo Espírito abençoa o dia, a vida a semana dos teus filhos repreende todo o mal contra a vida deles traz provisão traz alegria traz momentos bons traz surpresas pra vida deles Senhor, em nome de Jesus repreende toda a opressão repreende todo o peso espiritual repreende todo o carrego espiritual repreende que caia por terra que a tua unção despedace todo o mal que eles se levantem de cabeça erguida que eles se sintam leves pra prosseguir com a vida deles e não permita Deus que o mal de outra pessoa influencie a vida deles não permita que eles carreguem o mal que é causado pela vida de outra pessoa porque na tua palavra diz que a gente colhe o que a gente planta então não permita que os teus filhos colham aleluia o mal que outra pessoa plantou Deus em nome de Jesus eu peço a sua justiça sobre eles blinda eles com teu sangue livra eles de todo o mal livra eles de toda a inveja de toda a palavra contrária de todo o olho gordo de toda a energia negativa livra vai dando livramento vai dando livramento Senhor e mostra pra eles a direção certa o caminho certo o lugar certo as pessoas certas Pai em nome de Jesus porque o Senhor não desampara não deixa perdido não deixa sem resposta aleluia e na tua palavra diz que existe um tempo certo pra todas as coisas até pro sofrimento tem um basta até pra injustiça tem um basta por isso em nome de Jesus eu quero declarar um tempo de justiça sobre a tua vida tempo de alegria tempo de paz tempo de leveza em nome de Jesus você não vai carregar fardos pesados de outras pessoas não vai em nome de Jesus porque salvação é individual e Deus ele é justo na terra amém alai arabassure eu te agradeço por essas lives que eu fiz hoje e que seja feita a tua vontade gente vou dar um recadinho aqui pra vocês é pra quem quiser semear no meu ministério eu deixei meu pix fixado aqui tá bom pois é um ministério independente eu conto sim com a ajuda de vocês e pra quem quiser se aprofundar mais no nosso ministério tem os membros que é do youtube que através dos membros a gente vai começar a fazer campanha mesmo de jejum e oração por algumas coisas específicas tá então se você quiser fazer parte dos membros tem esses benefícios aí tá e que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus beijos a paz amo vocês que Deus os abençoe tchau tchau